Cochonilha. É um inseto sugador terrível e tratá-la, tratar a planta para eliminá-la é algo muito desafiador. Se isso te incomoda, vem comigo que nesse vídeo você vai aprender como tratá-la de forma imbatível. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Homem e Flor. Eu tenho aqui três plantas, todas elas atacadas por coxonilha. Nesse vaso, eu quero que a produção dê um foco que está bem desafiador. Essa mandala, aqui no miolinho, tem coxonilha e vai ser bem difícil de focar. É bem difícil de mostrar, porque é uma planta que está sendo atacada muito recentemente. E nesse momento, é o momento mais fácil de combater a danada da praga, porque está no começo. Então, tratar essa planta é fácil. No entanto, eu tenho aqui uma outra planta, um Calanchoi, um Calanchi Nikai. Uma planta belíssima, muito ornamental. Eu acho ela incrível, eu acho realmente um Calanchi muito bonito. Que foi atacada por coxonilha de carapaça. É uma coxonilha diferente, também é um inseto sugador. Só que a primeira na mandala, ela se movimenta. Essa daqui, ela perde as patinhas, ela se fixa normalmente, é mais comum no caule da planta. E ela fica fixa lá, sugando a seiva da nossa planta. O tratamento desta e desta são semelhantes, mas com algumas características diferentes. E aqui eu tenho um Cacto, um Equinopsis, altamente atacado por coxonilha. Ele é um verde escuro, bem escuro. E tudo isso branco que vocês estão vendo é coxonilha. Esse Cacto vai ser bem difícil tratar, vai dar muito trabalho remover e controlar a coxonilha. Então, eu vou mostrar para vocês como eu farei as três plantas no tratamento. Eu vou utilizar, para o tratamento dessas plantas, o álcool isopropílico. Então, aqui eu vou começar pela planta mais fácil. E eu vou precisar do álcool isopropílico, que está diluído aqui nesse borrifador. Assim como eu vou precisar também de um pincel. Somente isso. Como é uma planta que foi atacada recentemente, eu poderia simplesmente remover manualmente as coxonilhas e matar. É simples, é fácil. Dou um banho de álcool isopropílico, removo manualmente com o auxílio de um pincel. Então, ela gruda na pontinha do pincel. Eu esmalo com a mão, eu não tenho nojo. Quem tem nojo esmaga num pano ou no papel. Elas não fazem mal algum para a gente. Depois eu dou um banho com o álcool isopropílico e faço o controle observando ela nos próximos 15, 20 dias para ver se não ficou nenhum filhotinho. É aqui, porque a gente mata as plantas que estão visíveis, mas a gente precisa tomar cuidado com os ovinhos que vão eclodir. É uma planta que precisa ficar longe das demais. Então, não é uma planta que eu vou deixar junto de todas as outras. Eu vou separá-la, colocá-la em quarentena. E nesse período, vou ficar observando de olho aberto para ver se nenhum ovinho eclode ou se ela não aparece. Ela está plantada junto com essa equeveria, que é velha e graziella, e junto com essa mudinha que eu não sei do que é. Observei, não achei nenhuma coxonilha. No entanto, eu vou dar um banho de álcool isopropílico nelas também, como prevenção. Então, eu já removi manualmente. Elas tinham três coxonilhinhas. Coxonilhinha, fogo, né? Simplesmente vou fazer isso. O álcool isopropílico, ele é bastante tóxico e ele mata a coxonilha, assim como trata o fungo, de maneira bastante eficiente. Se vocês têm dúvidas ou não sabem como utilizar o álcool isopropílico, deixem aqui nos comentários para mim, que eu ensino para vocês. Faço um vídeo ensinando. Então, essa daqui, simplesmente tratei dessa forma. Grazie, seria interessante desplantar as duas e verificar se existe álcool no substrato? Sim, é uma medida bem interessante. Por que você não vai fazer? Porque eu só tinha três. E não é aquela coxonilha que parece um algodãozinho, que é muito comum encontrar as raízes. Então, eu acredito que isso daqui é o suficiente e ela vai ficar na quarentena. Bom, primeiro caso, caso de infestação leve, foi solucionado. Essa daqui, a coxonilha de carapaça, ela é chata. O tratamento dela, a remoção dela é mais desafiador, porque normalmente ela morre asfixiada. Eu, Grazie, não gosto de usar óleo ou produtos à base de óleo, porque eu já notei que onde você aplica o óleo, você impede a planta de respirar, a planta fica feia e algumas vezes chega até a morrer por causa dessa, de não conseguir transpirar, de não conseguir respirar. Então, eu removo como? Manualmente. Eu tiro na mão, uma por uma. Ela gruda. Então, às vezes eu vou com a unha mesmo, ou com um pincel mais grosso, eu vou removendo uma por uma. Não tem jeito. Eu removo uma por uma e aí depois eu aplico álcool isopropílico para fazer o controle e boto na quarentena. Então, essa é a forma que eu trato a planta que não está altamente infestada de coxomilha, de carapaça, mas já tratei cactos altamente infestados dessa forma também. Faço a remoção manual, estou usando o pincel, tirando um por um. Mato na minha mão. Acaba que quem é jardineiro faz muita coisa com a mão e perde o nojo. Quem está começando deve estar assim, com aquela cara, ai que nojo, olha o que ela está fazendo. Mas na prática é mais rápido. Oi Mia, você veio visitar a gente? Mia é a minha neta, a minha primeira neta. E vou removendo manualmente, uma por uma. Feita a remoção, eu verifico porque elas gostam de ficar no caule, elas gostam de ficar no dorso da folha também. Eu olho tudo, para ter certeza de que não existe nenhuma perdida ou escondida aqui. Ela quando é jovenzinha, normalmente ela é amarelinha como essa, essa daqui é uma infestação recente, não é uma planta infestada antiga. Conforme ela vai ficando mais velha, a carapaça vai ficando mais escura. e a coxonilha é mais difícil de você remover. Então, essa daqui tinha um pouco mais, mas ainda está fácil de tratar. Onde ela fica grudada, a gente observa que faz uma manchinha, na parte em que ela estava sugando a planta. Cria uma cicatriz na planta, mas a planta não morre, a planta sobrevive, a planta fica bem obrigada. Aí a gente olha tudo, para garantir que não tem nenhuma perdida por aqui. e dar uma boa fiscalizada, para ver se não tem nenhum, não sobrou nenhuma. A planta agora vai receber um banho de álcool isopropílico. Vou fazer aqui em cima dessa bacia que eu estou utilizando nesses vídeos todos que eu estou fazendo para vocês esse mês. Acabei de chegar de férias. E vou agora, peraí, dar um banho na minha planta com o álcool. O álcool não mata a planta, ok, pessoal? Podem usar com tranquilidade. Ele vai matar o inseto. Por que é importante remover e tratar esses insetos? Porque existem fungos oportunistas que atacam a nossa planta quando ela não é tratada. Então, é importante que a gente trate bem a nossa planta para que a infestação, para que não chegue a se tornar uma infestação como aquela. Perfeito. Outra planta que vai para a quarentena e que vai ser acompanhada muito de perto. Vou deixar aqui. agora, a última e mais desafiadora é essa daqui que foi atacada e que eu deixei chegar nesse ponto para poder fazer esse vídeo de coxonilha para vocês. Coxonilha é uma praga sugadora muito difícil de controlar e por isso que a gente tem que ficar de olho. Nesse caso, tem coxonilha andando pela beirada do vaso. Isso é um grande indício de que o meu substrato e as minhas raízes estão contaminados. Então, eu vou remover. Não sei se dá para ver, mas tem coxonilha de raiz aqui. Aqui na borda do vaso tem coxonilha. E aí, quando a gente começa a mexer, a gente encontra coxonilha de raiz no substrato. Então, o que eu vou fazer com este cacto para poder tratar? Eu vou tirar todo o substrato dele. Vou dar um banho nele. Com o auxílio do pincel, eu vou remover manualmente toda essa coxonilha visível aqui. Olha a situação. Isso aqui é terrível de tratar. Quando a planta chega nesse estágio, às vezes a solução mais prática é eliminar a planta. Mas eu sei que muitos vão falar que dó, que pecado, vai matar, não vai cuidar, vai abandonar a planta. O que você precisa verificar é a sua disponibilidade para isso. E eu estou sendo bastante fria. Não estou aqui avaliando ou pensando nesta planta. Mas a gente precisa pensar e refletir qual o risco que esta planta está... Qual o risco para as outras plantas da coleção? Manter esta na coleção. E para isso, a gente precisa fazer um tratamento longo e acompanhar. Então, ela está completamente infestada. Eu vou dar um banho nela agora na torneira com o auxílio do pincel para remover manualmente essas coxonilhas. E volto para fazer a aplicação do álcool isopropílico junto com vocês. Para vocês verem como essa planta vai ficar. Vou descartar esse vaso e obviamente esse substrato também. Grazi, tem como guardar, recuperar o vaso e o substrato? Sim. Poderia aproveitar esse vaso aqui. Eu não gosto de vaso plástico preto, mas poderia aproveitar esse vaso esterilizando ele, lavando e esterilizando. E o substrato a mesma coisa. Mas o gasto de energia para fazer isso em uma quantidade tão pequena de substrato eu acho que não vale a pena. Então eu vou lavar, volto quando ele estiver limpo para a aplicação do álcool isopropílico e depois eu vou falar para vocês a medida que eu vou tomar em relação a esse cacto. Banho dado, removi 90% das coxonilhas. É extremamente importante quando vocês forem dar esse banho que vocês se preocupem com os vãozinhos e com as areolas dos cactos porque elas ficam aí. E aí outra área extremamente importante e muito desafiadora é esta daqui. Porque as coxonilhas são capazes de se infiltrar e se agarrar nessas pequenas curvinhas. E se a limpeza não for muito bem feita a infestação volta com tudo. Como eu já disse mais de uma vez coxonilha é uma praga dificílima de controlar. Então, o que eu faço agora? Eu removi. Agora eu vou pegar o álcool, o isotropílico e vou dar um banho bem intenso nas raízes em todo o meu cacto. Feito isso, é suficiente? Não. Não é suficiente. A coxonilha ainda pode voltar. Então, o que que eu vou fazer? Dei o banho, vou deixar o álcool isopropílico aqui agir até amanhã, ou seja, agir por pelo menos 24 horas no meu cacto. E quando ele tiver sequinho, eu vou mergulhar esse cacto numa solução caseira de inseticida. inseticida caseira aquele que vocês fazem em casa para matar coxonilha mesmo ou pulgão ou inseticida caseira da sua preferência. E vou deixar por pelo menos três dias. Feito isso, aí eu vou plantar. E na hora de plantar, eu vou usar um truque novo que eu vou comentar. Então, se você quer ver esse vídeo onde eu vou plantar este cacto de forma segura e com um novo truque para tentar afastar essas coxonilhas de uma vez por todas e não estou falando da nastalina, deixa aqui nos comentários que eu faço o vídeo para vocês. Combinado? Então, eu vou pedir para que vocês acompanhem o andamento dessas três plantas que eu vou fazer a atualização em breve das duas primeiras. Uma com coxonilha branca com infestação muito leve. Uma com uma infestação média de coxonilha de carapaça. E este terceiro cacto com uma infestação severa de coxonilha. Aquela coxonilha que anda e a coxonilha de raiz aquela coxonilha que parece um suspiro cru. E vou plantar de forma diferente. Então, se você quer acompanhar esse processo, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo novo para vocês. Combinado? Um super beijo no coração. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Fica de olho no canal que ainda este mês eu vou fazer o lançamento do meu curso de terrários e mini jardins. Está chegando? Clica no botão de inscrição, ativa a sinetinha para receber a notificação dos meus vídeos e se gostou deixa aquele like. Até o próximo vídeo. Tchau!